Bom rapaziada, eu não ia fazer vídeo sobre isso, até comentei com vocês algumas vezes que eu não queria mais fazer vídeo sobre esse tipo de coisa, banimento, enfim, mas pra tirar as dúvidas de vocês eu coloquei aí na comunidade do canal pra ver se vocês queriam que eu fizesse esse tipo de vídeo e vocês votaram que sim, a maioria votou que queria que eu fizesse o vídeo pra esclarecer algumas dúvidas. Bom, até mesmo o influenciador, o Crusher Fox, tomou ban ontem, tá? Muita gente tomou ban, tá? A gente já tá cansado de saber o motivo, mas muita gente ainda questiona, será que é o Pipari Global que tá dando ban na rapaziada? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar tudo pra você, tudo que eu percebi, tudo que eu busquei aqui pra encontrar essa solução, né? Pra encontrar, tirar essas dúvidas, beleza? Então fica comigo até o fim do vídeo, pra você que tá procurando uma conta do JV aqui na descrição, beleza? Bora pro vídeo. Bom rapaziada, muita gente tomou ban ontem, né? Muita gente tomou ban. E até mesmo aí o influenciador, né? O Crusher Fox tomou ban, o Dallaud aí, vocês, ó, aqui ó, influenciador, o Crusher Fox Dallaud é banido no Pipari, veja o motivo. Bypass pode ser o motivo da causa do banimento do Crusher Fox no Battle Royale da Garena. Enfim, rapaziada, vocês sabem, né? Ó, sistema detectou atividades suspeitas nessa conta e por isso foi temporariamente suspeita. Enfim, ele tomou ban ali por três dias só, por enquanto, né rapaziada? E muita gente. Aí eu pensei, será que foi só por três dias que a galera tá tomando ban? Beleza, ontem, ó, vocês viram aqui, ontem aqui, ó, eu postei um vídeo ontem, inclusive, tomem cuidado na hora que vocês fazem esse vídeo, que assistam o vídeo até o final, tá rapaziada? Façam, eu vi que vocês estão com dificuldade, então façam um vídeo detalhado aí, vê se você não vai apagar nada demais aí na hora de você fazer a otimização, beleza? Ok, aí eu vi que o William, ele comentou aqui, eu já achei estranho aqui, ó. Cuidado, usando o bypass três dias, gancho de gancho. Enviei um e-mail no report e a resposta foi essa. Analisando aqui no sistema, pude ver que a conta de jogo foi suspensa permanentemente pelo uso de programas de terceiro. Ou o uso de brechas nos jogos para ganhar vantagem, ilegal, seja a desempenho ou na parte visual. A suspensão ocorre pelo próprio sistema, através de detecção de denúncias de outros jogadores. E é importante destacar que temos certeza da nossa decisão. A suspensão da conta é permanente e eu não consigo removê-lo de maneira alguma. Ou seja, isso aqui é praticamente um robô, né? Vamos falar a verdade. Isso aqui é um robô. Você lembra quando a galera era banida lá e tal, achava que era o x86? Isso aqui é um robôzinho que deu essa resposta, obviamente. Porém, aí eu coloquei aqui, né? Eu coloquei, você tomou banho em três dias? A menoria votou que sim, né? Mas muita gente comentou. Aí eu tomei banho permanente, até agora não entendi o motivo. Beleza. É, o Guaxin colocou em três contas já. Tomei quatro vezes de cinco dias. Tomei banho permanente, não sei porquê. Tomei banho, acho que já tomou banho faz muito tempo, né? Já faz cinco meses, enfim. Tomei banho permanente do nada. Tomei banho permanente depois de cinco meses do ano x86. F, minha conta rara. Não tem nada a ver com o x86, rapaziada. Fui de rala, Deus te fara. Enfim, muita gente comentou ontem que tomou banho. Muita gente. Agora eu vou me entender uma coisa. Eu até falei pra vocês no início, quando saiu esse bypass aí, como eu fiz um vídeo, eu até excluí o vídeo. Porque, mano, veio muita gente falar que não, que não sei o que, bababá. Ah, porque não dá banho. Não dá banho, lógico que não dá banho. Mas a partir do momento que você coloca algo dentro do jogo, que a Garena tirou, que é algo da empresa. Ela tirou, é óbvio que ela vai dar um jeito de correr atrás dos direitos, digamos assim, dela. Então, é óbvio que esse bypass, uma hora ia dar ban, né? Não sei se tá dando banho a todos eles, se é só grátis, se é só pago. Muita gente comentou que ia até pago, eu não sei. Comenta aí pra mim saber se você tomou banho e se o que você tava usando. Se você tava usando o bypass, o pago ou o grátis. Só pra gente saber. Porque, às vezes, um ou outro não dá banho, né? Não tô falando que, ah, tal vai dar banho. Não, eu não sei, eu não sei. Mas, enfim. Aí, muita gente falou assim, ah, Dex, esse Free Fire Global tá dando banho que você postou, é modificado. Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Ó, Free Fire aqui, ó. Ó, vou pesquisar aqui de novo, ó. Vou voltar aqui no meu Instagram, ó. Voltar aqui. Pesquisar. Ó, esse aqui é o Instagram. Opa, entrei no Instagram errado. Ó, aqui, ó. Ó, Free Fire Sport India, tá? Tão vendo aqui que é o verificadinho aqui, ó. Ó, é da garena oficial, tá? E o Free Fire que a gente posta é esse aqui, ó. Download now. Você clica aqui, tá? Ele vai aparecer isso aqui pra você. Você clica em saiba mais e clica aqui, ó. Automaticamente, ó. Ele vai começar a baixar aqui, ó. É esse aqui o Free Fire que todo mundo posta. Entendeu? Que todo mundo posta dizendo que, ah, eu modifiquei o Free Fire mais leve. Tá cheio de Free Fire X86 no YouTube. Mas nenhum deles tem. Nenhum deles mostra comprovando que é o X86. Quando nós fazia vídeo, eu falo, é, nós. Eu falo, eu, JC, Deluz. É, acho que o Cubano. O Cubano, não sei se ele parou agora, mas enfim. Quando ele postava, o Xavier, a galera toda que postava, o Jeff, rapaziada toda. Quando postava esse tipo de coisa, a gente mostrava no vídeo. Ó, rapaziada, aqui tá o X86. Mostrava a arquitetura, mostrava, tipo assim, dentro da pasta, mostrava as lives, enfim. Agora tá cheio do X86 aí no YouTube. Ah, porque isso aqui é o X86. Não, a maioria é tudo normal. E quando mostra que é o X86, a maioria é modificado. A galera toma ban, tá ligado? Usa algo legal, toma ban e depois vem quem? Vem nós, vem falar que nós postemos. Sendo que nunca foi nós. Pelo menos da minha parte, eu sei. Eu nunca postei nada modificado e nunca vou postar. Eu já modifiquei esse Free Fire aqui umas duas, três vezes. Pra teste. Mas nunca postei no canal. Nunca e nunca vou postar. Porque eu sei que é você usar e você vai tomar ban, entendeu? E outra coisa, rapaziada. Esse negócio do Bypass aí, ó. Aqui tá escrito. O primeiro influenciador da Loud, Arthur Ramos, mais conhecido como Crusher Fox, de 22 anos, revelou ter tomado o ban por três dias no Free Fire. Na Garena. Aqui. Crusher utilizou as redes sociais para não circular sua conta banida. Conforme o aviso na tela da conta banida de Crusher Fox, ele foi banido por atividades suspeitas nessa conta. Além disso, a Garena informou que está avaliando a conta do jogador e que ela poderá ser utilizada novamente em três dias. Mas Bypass pode ser a causa do banimento do Crusher Fox. Então tem que prestar atenção aí, rapaziada, tá? Presta atenção aí, ó. O aplicativo Bypass, é conhecido como Bypass, tem como objetivo de maior separação de jogadores mobile e x-emuladores. Na prática, os jogadores que utilizam o Bypass podem disputar partidas ranqueadas sem bloqueio imposto pela Garena. Por isso, o Bypass é considerado como um hack. Então, rapaziada aí que, ah, porque não sei o quê, porque é da hora, legal, tomar, usar e já era isso. Tomar cuidado. Se for usar, use em conta secundária, mano, tá ligado? Não vai usar em conta que você utiliza todo dia aí, em primária. Vocês também, rapaziada. Pô, vocês vacilam muito. Os caras, além de utilizar a parada sabendo que é uma parada arriscada, os caras ainda utilizam numa conta primária, mano. Entendeu? Eu vou falar por mim. Eu preferi não usar. Desde o início, vocês sabem. A galera que acompanha minhas lives sabem. Todos que chegam, todos, sem exceção, que chegam na minha Live Dex, você tem um Bypass pra me vender, pra me doar? Mano, eu nunca vou vender nada na minha vida, mas eu também não vou vender, tipo assim, não vou doar uma parada que é arriscado. Eu nunca vou fazer isso. Um monte de gente. Isso eu sei que muita gente já perguntou pra mim no Instagram. Vai ter gente comentando aqui nesse vídeo. Que já perguntou pra mim sobre Bypass e eu falei, cara, não usa. Não usa porque uma hora isso vai dar ruim. É óbvio. Entendeu? Pode ser que demore, mas uma hora vai dar ruim. E tá chegando a hora. Então, a gente tá ligado nisso. Presta atenção. Não faz mais isso, tá? Porque, mano, se você for usar... Eu não tô falando da rapaziada que vende. Eu não tô falando mal. Quer vender? Vende, mano. Entendeu? Vende. Só que quem for comprar, compra com consciência. Utiliza numa conta secundária. Eu não tô querendo barrar você que tá querendo comprar, não. O dinheiro é seu. Você faz o que você quiser com ele. Só que toma cuidado pra depois você não vir dizendo que é o Free Fire da Garena. O Free Fire Global que tá dando ban. Em hipótese alguma, esse Free Fire Global vai dar ban em você, mano. Em conta nenhuma. Porque é o oficial da Garena. Não tem nada a ver. É o Free Fire que vai pra todos os servidores. Não tem como dar ban, beleza? Espero que dessa vez tenha sido esclarecido de uma vez por todos esse assunto, rapaziada. Porque é uma parada chata de fazer vídeo. Uma parada muito chata, inclusive. Tá vindo aí a praça de atualização. Já lá vem as... Digamos que vai aumentar um pouco a vontade de voltar aí. A esperança de voltar aos 36. E se um dia voltar, mano, acaba essa folia, né? Pelo menos todo mundo consegue jogar de boa. Eu acredito que o jogo tá complicado. Todo mundo sabe. Enfim, rapaziada. É isso. Tamo junto. A gente tem live na roxinha, beleza? Me acompanha lá, fechou? Tamo junto, né? Qualquer notícia, eu passo pra vocês.